A CIDADE NO BRASIL 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 Ninguém some nas terras dele Tudo que é levado pela corrente acaba aqui Carne Já apodrecida e encharcada Difícil de identificar Vem até aqui da montante do rio Esse lugar é um maldito matadouro Mas não sei dizer se essa carne é humana Em todos os meus anos como Medjay Nunca vi uma coisa dessas Está flutuando até aqui de algum lugar da montante Meu amigo Posso falar com você? Você sabe algo sobre o sumiço das pessoas? Eu não sou seu amigo Sai agora daqui Soubek come com sua boca Aquele dos dentes pontudos Soubek come enquanto acasala Ele rasga quem deseja Ele não vai me falar nada de útil Soubek come com sua Eu não sei se você não quer Eu não quero me ajudar Nek Mais pedaço de corpos De onde eles estão vindo? Mais sangue na água Parece que vem daquela caverna O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ele pede a morte. Deve ser de onde todos os pedaços de corpos... Amon... Amon... Tantos corpos... Devorados pela metade... Ah... Fedor! Amon... Tantos corpos... Devorados pela metade... Ah... Fedor! Olá? Quem está aí? Por favor, me ajude! Colchões e luxo... Parecem ser assentos de algum tipo de teatro. Bom vinho e refrescos... Quem se sentou aqui foi bem tratado. Colchões e luxo... Parecem ser assentos de algum tipo de teatro. Tantos corpos... Tantos corpos... Tantos corpos... Tantos corpos... Tantos corpos... Tantos corpos... Calma. Você está seguro. Onde ele está? Seguro? Ninguém está seguro aqui. Ele me sequestrou no mercado onde eu vendia peixe. Vou sair daqui. Nunca imaginei que alguém pudesse fazer uma coisa dessas. Vou achar o caminho do mercado. Acabaram os espetáculos do embalsamador. Você aí! Pare! Saio do caminho! O que é isso? 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 O que é isso?